E aí pessoal, começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito boa Pra tá lavando o carro em casa e evitar ao máximo de riscar o verniz, a pintura aí Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo A gente vai usar um shampoozinho aqui Pra carro né, da Auto América Ele é bom, rende bastante Vou usar um paninho e depois essa flanelinha, vou pegar um paninho ali E vou usar só um balde O pessoal fala que é bom usar dois baldes É, aconselho né, realmente todo mundo usar Mas aqui como vai ser uma lavação rápida, eu vou usar só um mesmo E antes de começar a lavar galera Queria mostrar uma coisa pra vocês Fiquei muito feliz que chegou aqui Uma cartinha do Google AdSense Essa cartinha aqui é tipo como se o Google estivesse autorizando o canal a ser monetizado né E eu fiquei feliz com isso E mais feliz ainda com vocês estarem gostando dos vídeos E se não fosse vocês nada disso estaria acontecendo Então muito obrigado a todos aí E vamos lavar o Jetta aqui Que parece que tá limpo Mas se você chegar mais pertinho aqui Vocês vão ver que tá bem empoeiradinho E aí eu vou mostrar pra vocês como deve ser lavado né Depois de ter sido feito o espelhamento Como deve ser lavado o carro Umas dicas pra não estragar né Não arranhar E ficar top o carro aí Por mais tempo possível Então bora pôr o shampoo aqui né Só um pouquinho já Rende muito já Olha ele é bem concentrado Pôs pouquinho Olha aí Só espuma E vamos jogar água no carro né Jogar a água no carro aqui Por completo Então acabei de jogar água no carro Vamos molhar o paninho Olha aí Esse shampoo é 10 Tem que começar né Começar pela parte de cima aqui Passar bem de leve Pra não ter perigo nenhum de riscar o carro E aí beleza Começar aqui e tal E aí Cada parte Dá uma limpadinha no pano Pra evitar de riscar O verniz do carro E ficar bem top aí E prolongar a vida do Espelhamento né Que a gente fez aqui no carro Então o que foi que eu fiz aqui Dividi o carro em 3 partes Lavei do vidro pra cima Teto e o vidro aqui Vou lavar o pano Deixar ele limpinho Passar no balde de novo com sabão E começar a parte de baixo aqui do carro Começa pelo capo A tampa As portas aqui Para a lama Depois os para-choques E por último Eu vou vir lavando as rodas Fazer repetir a limpeza no pano de novo Lavar as rodas E depois secar o carro Desse jeito aí Ninguém vai correr perigo De arranhar o carro Com pano Nem nada O pano já tá limpinho Já lavei ele E agora já tá pronto Pra começar as rodas O carro tá limpo já Bora lá aqui Agora que o bicho pega Regressive with my flow Call me offensive Even though Joey ain't gonna lie Life's tough Try to get by Life's rough Try to do it right It's not enough Even though you try You still mess up But I'm still gonna fight For what I love Still gonna die For what I love Still gonna try I won't give up Still gonna fight Until I've won They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words They'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end No Então pessoal Terminei de lavar o carro aqui Usei essa técnica aí De três etapas né E olha a cor que ficou O balde Olha a sujeira Da água aí Essa água aqui E essa sujeira Da parte das rodas Então por isso gente Que é bom Sempre começar Da parte de cima Vim pra parte do meio E depois as rodas Porque se começar Da parte do meio E for pra cima Ou fazer o carro inteiro De uma vez Acaba que a sujeira Que tá mais embaixo ali As pedrinhas Vai pra parte de cima E vai riscar o carro todo Se tiver em casa Dois baldes Use a técnica Dos dois baldes Que é melhor ainda Muito mais eficiente Que essa E não usa Limpol Essas coisas Tenta usar o shampoo Eu já usei Eu já usei limpol Mas não é bom Porque acaba Que ele é um Desengordurante Não é Sempre Não é igual O shampoo né Que tem Todas as especificações Pra lavar o carro Beleza pessoal Então é isso Vou secar agora O carro aqui Vou usar o rodinho Pra tirar Um pouco da água né Pra depois Vem com paninho Seco E finalizar O carro Olha aí A diferença Deixa bem Bem seco O carro E não tem perigo De estragar Porque é de borracha Então você vem De levezinho Aqui ó Puxa a água Isso ajuda muito Porque aí Você não precisa De ficar torcendo O pano Toda hora e tal Passa uma mãozinha De rodo No carro inteiro Já vem com pano E finaliza aí E agora Pra dar o acabamento Final Vem com essa Flanela aqui Depois o carro Já tá Praticamente seco Com o rodinho Vem com a flanela E finaliza o carro Mostrar pra vocês Os produtos Então Foram utilizados Flanelinha aqui De microfibra Custa aí Em média De Dez reais Nove reais Aí Vocês vão encontrar Ou na internet Ou se na cidade Vocês tiverem Lojas De produtos automotivos Vocês conseguem Encontrar essa flanela E Shampoo Esse shampoo Aqui na minha cidade Custa dezenove reais Na cidade De vocês aí Deve custar O mesmo preço Ou Uma diferença mínima E rende bastante Deve ter uns Três meses E olha Gastei pouquinho Que ele dilui na água E o rodinho aí Da flanela ali Passar um pretinho E o carro Tá zerado E o rodinho aí E o rodinho aí E o rodinho aí Então pessoal, essa foi a técnica que eu aprendi E tô repassando pra vocês aí Utiliza aqui, dá muito certo Se você tem uma técnica melhor Deixa nos comentários que eu quero saber E aprender com vocês também, beleza galera? Então vamos encerrar o vídeo aqui Deixa o like também, se inscreve no canal E é nóis, até o próximo vídeo, valeu!